Música No jornal de hoje você irá acompanhar Teve fim nesta terça-feira o curso de oratória Realizado no prédio da Câmara Municipal de Colinas Auditório e alojamento da primeira companhia independente de Colinas Foram inaugurados hoje Torre transmissória de sinal AM na cidade Desabou devido a forte temporal Você acompanha ainda a previsão do tempo para amanhã Os detalhes são bem distantes no jornal de Colinas Música Boa noite Na manhã da terça-feira aconteceu a inauguração do auditório Sargento Rui Maranhão E de um alojamento feminino Ambos na primeira companhia independente da Polícia Militar de Colinas Mais informações na matéria a seguir Na cerimônia que teve início às 9 horas da manhã Se fizeram presentes membros da PM da cidade O juiz desta comarca Prefeitos das cidades de Colinas e Fortuna Vereadores colinenses, enfermeiros, entre outros Um projeto de quase dois anos Agora entregue à população Uma vez que é de utilidade pública Podendo sediar eventos da cidade O quartel ainda conta com um alojamento para as policiais Um espaço climatizado e padronizado para as mesmas No total, 36 soldados, homens e mulheres Estão passando por um curso de aperfeiçoamento Com duração de seis meses Em seguida, eles serão distribuídos Para um total de cinco cidades vizinhas a esta O quartel ainda conta com um ano é uma ideia do que nós liberamos sempre, e pela questão laboralização da comunidade da todos os que podemos imaginar na presidão publicar a comunidade, nos serviços da comunidade, e confissional com a comunidade, e na comunidade de solidariedade, de fazer a contratização das decisões e a realização das decisões com as regras, muito mais do que o que é o que está conseguindo o nosso trabalho com a realidade em forma geral que nós somos o nosso trabalho com a regras e o nosso trabalho com a regras. Temos também que o trabalho com a regras e a regras Acompanhe agora como ficará o clima amanhã em Colinas na previsão do tempo. Na quarta-feira faz sol e chove rápido em grande parte do dia no Nordeste, com muito sol e temperatura elevada. Em Colinas, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura para o dia de amanhã fica com máxima de 35, mínima de 22 graus. A umidade relativa do ar varia durante o dia de 46 a 75%. As informações são do Centro de Previsão de Tempo, Estudos Climáticos e Clima Tempo. Veja a seguir, torre transmissora de sinal AM na cidade desabou devido forte temporal. Teve fim nesta terça-feira o curso de oratória realizado no prédio da Câmara Municipal de Colinas. É dentro de instantes, voltamos já! A Câmara Municipal de Colinas Você precisa construir? Quer reformar a sua casa como sempre sonhou? Em Colinas, vá ao lugar certo. Constru Show! Um show em materiais de construção para garantir a sua alegria. Aqui você encontra as maiores variedades de produtos e os menores preços da cidade. Venha conferir! A Constru Show dispõe de cimento poti, portas, portais e janelas, tintas, pedra cariri para piso, tubos e conexões, treliças e colunas de ferro, gesso para forro, paredes e reboco, isopor para laje, ferragens, ferramentas, fechaduras e metais. Para completar sua alegria, materiais para decoração, presentes e utilidades para seu lar. E para a segurança de sua construção, alugamos andames de ferro. Constru Show! Sua casa precisa! Sua família merece! Fica ali na BR-135, ao lado do estádio de futebol. Consulte nossos preços. Telefone 3552-1639. Conheça e comprove! Teve fim nesta terça-feira o curso de oratória realizado no prédio da Câmara Municipal de Colinas. Curso era ideal para quem desejasse aprimorar sua comunicação. O curso de oratória teve duração de dois dias, sediado no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Colinas. O curso era destinado àqueles que desejam aprimorar sua comunicação, aprendendo técnicas de como falar em público, em reuniões sem medo ou timidez. As aulas foram ministradas por Marcos Soares, especialista em desinibição, que ficou conhecido nacionalmente após a publicação de seu trabalho. Falar bem é fundamental, afirmando ser importantíssimo para uma pessoa se destacar no quesito, por lhe abrir novos horizontes, principalmente profissionalmente. O curso de dois dias custou o valor de R$ 190, tendo participante direito em um exemplar da obra. Falar bem é fundamental. 30 horas foram destinadas aos estudos da obra. O professor Marcos Soares se mostrou feliz quanto ao desempenho dos alunos e agradeceu a oportunidade de poder estar na cidade. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar na cidade. Na época a manchar há 16 anos, a cita no Brasil de culturais estados, com a situação de construção mais, lá nas línguas também também a ser um dos profetor da sede, e também a comunidade de construção da Paz, o gestor de todos os dias, com a necessidade da cultura, mas ele sempre provado a fita no Brasil, que eu não pasi com a população do M Kwik neste, em quando ele percebeu, em português da Paz. dos dois 16 anos, mas depois o maior é a amplação de receber. E mesmo que elas são mais importantes, são puxas de uma forma de levantar 30 anos até o meio do avançar, e 5, 20 anos depois avançar, e os dois mais importantes quanto a pressa, o seu autor do meio do armário da militar, e pela terceira edição, que se é de ser mais, para o meio de que os moradores do avançar, e, em geral, O senhor está fazendo com os que a gente vai dar depois aqui. Pois é, é vital que o nosso público, e nós estamos com uma certa coisa aqui porque nós escolhemos as quatro peças na verdade, na verdade, era capaz de dar uma das pessoas de que ele vá à história com nada. E nós vá há três, não é? Para as regras, a história está cuidada, comunidade das minhas seguir àqueles que falam bem. Ela é o assunto, tá bem? Hoje a gente passa pra vocês, a mais das oportunidades. Diz ela que é um empresário, mesmo, posto, padre, é um jovem de passagem, e agora o espaço do altar do ronano. Isso aqui é o jovem que está assistindo, mas, por isso, se reemuncia pela organização, quando se abre o que for mais. E a jovem é fundamental, o amor de Deus, na terceira notícia, e no futuro de uma luz, e no futuro de uma luz, uma caça de sangue, uma caça de sangue, uma ou menos, e a palmação é uma forma das mãos, e as pessoas das mãos de cada uma. As pessoas do lado, não é uma forma das mãos, e faz um piscisão, não é uma ameaça de amor, cada uma e os seus mãos, também é uma situação de uma curatória da mulher, que se culpem os caras, eles colocam naquele momento como é, né? Começam a interagir, né? E aí, a interagir, a afumada, ela é toda uma vitória que tem a cruz da terra, mas, com tantos, essa é a diferença de ser, e o escala aqui, mais um boi, a choração do mundo, a choração do mundo, a cena, como o quinto é, tem o maior também, o maior nofé, e com os campos, os campos, os campos, A torre transmissora do sinal AM na cidade desabou ontem devido ao forte temporal que caiu sobre colinas. Veja como ficou a estrutura de aproximadamente 50 metros. As matérias exibidas hoje, além de outras notícias, você pode conferir no site www.tvconsolação.com.br. O Jornal de Colinas termina agora. Acompanhe a reprise amanhã ao meio-dia. A todos uma boa noite. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta.